Então, pessoal, na segunda parte do Headphone com Miriam Ismail e Cris Mitra, nós vamos apresentar o quê? Uma telhão em palmas, então vamos fazer o A. Uma M. Uma Camaia. PEDGES PORNIA 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 Me to the stairs and the bottom floor You rolled up sleeves and your scalp is shut You say, what do you do, Annie, today? And sweep me out like I'm a stack of rain Cause you're my fellow, my guide And me are still a pie, pie to try I'm out of the door You tear me down like rotten more I treated myself like I knew I was I told you I was trouble And you know that I know you Upstairs and back with my ex-boy Here's all the place but I can't get joy Thinking in you in all final prose This is when my buzzer goes Run out to meet your chips and pita You say, when we marry, cause you're not bitter There'd be none of me no more I cried for you on the kitchen block I did it myself like I knew I was I told you I was trouble And you know that I know you And you know that I never can't spell Where I am we were again And you want to sing And lick your lips as I sought my feeling Then you know this little car per bus My stomach dropped and my gut's charge You shrug and it's the worst The truth is tough, don't I have fun? I treated myself like I knew I was I told you I was trouble And you know that I don't know I treated myself like I knew I was I told you I was trouble And you know that I know you La 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Outras vertentes da música feita aqui no sul. Cara, como começa a tua história? O que que te faz continuar na música? Fala um pouco sobre o teu trabalho. Bom, eu sou o Cris Mitra, trabalho com música desde 2002, mais ou menos, com a banda Mitra, que é o que levou o sobrenome, que não é sobrenome, é outra história, em outro momento no caso. Mas eu trabalho com rock clássico, eu sempre foquei bem nessa linha de rock clássico mesmo, não pop rock, rock, hip hop, um pouquinho, mas focado no rock mesmo. É questão de gosto mesmo, né? Fazer o que a gente gosta não é uma coisa que não tem preço, sabe? Eu trabalhei muitos anos com a música como um fórum paralelo de renda, no caso. E desde 2011, mais ou menos, que eu tava trabalhando na prefeitura de Stey, inclusive, e um dia eu pirei e eu fico, cara, eu fiz uma relação assim, com equipamento, vamos ser felizes, né? E é legal porque tem dado, cara, dá um resultado bacana, tu constrói uma identidade, acho, quando tu te dedica pra uma coisa só assim, de verdade mesmo, tu constrói uma identidade. E eu foco muito nos lados B, eu gosto muito dos rock assim, dos 50 aos 80 e lado B. Não tão profissionais. Exato. Eu gosto, claro, da música que vai tocar, por exemplo, um ser ramalho. A primeira ligação que tu tem vai ser Chão de Giz. Eu gosto de botar o Hype, por exemplo, porque é uma música massa pra caramba também, e ela não é trabalhada dessa forma, né, nas casas. Então eu acho que você constrói uma identidade e tem uma aproximação com uma pessoa que vai assistir também. Porque ela vai ter um... vai ter um trabalho que... ele é bom, mas ele é diferenciado por algumas coisas, sabe? E isso aí é bacana. Eu gosto muito do Harmony, que tem uma legaeta de boca, que é de um negócio, né, que você vai tocar um gosto. É fácil. É sério. É muito importante para cá, quem vai ter uma tragédia é variável, que vai ter um foco número turístico. É sério. Me pede pelo famoso para começar, né, que foi assim que está muito pobre para. Trabalha comigo ali hoje o André Rodrigues, o Paulo Guita, o Bruno Machado e o Anderson Machado também. Guitarra, bateria, teclado e contramacho. A gente vai fazer o tributo, tem que ter toda a instrumentação necessária para a gente poder ter fidelidade no solo. O pessoal lá é muito profissional também, os turistas trabalham comigo, o pessoal da banda. Eu estou com trabalho de trio acústico também, a gente faz muito aqui no Lono, a gente trabalhou já aqui no Finado de Olimpia 5, aqui de Sapucai também, que era a casa de rock que tinha ali, né? E a gente fez a inauguração ali. E o que é? São as músicas que eu trabalho no repertório de voz e violão só que com banda. Botar uma banda de cinco até para casa que vai, é um custo, né cara? Você trabalha com banda e sabe como é que é, né? Essa relação é complicada, né? Porque o cara quer fazer assim... Eu, o meu projeto maior, tenho oito músicos em cima do palco, vai, é complicado, é orçamento, entendeu? Mas o cara quer a sonoridade e como é que tu lida com isso assim? E a gente, assim, tu... O que que eu falo sempre da questão de ser músico profissional? Não é que tu toque pra caramba, é que tu pegou uma música para levar como profissão, né? Por isso que tem gente que não entende o conceito do profissional. Ah, Matar, você acha... Não é, cara, é porque é profissão. Eu quero saber, vai começar a profissional da vida. E o que que acontece ali? Tu... Tu vai trabalhar com quatro, cinco pessoas mais e tu quer que eles também ganhem. Tu não quer botar ali pra te promover e tal. E tu também sabe como é que é. A gente trabalha de frio com um monte de pessoas. Em todos os lugares tu trabalha, tu quer também ser reconhecido por aquilo. Daí é complicado, sei lá, o músico vai lá, vai levar o instrumento dele, sei lá quanto é que ele pagou, mas ele tem uma afeição por aquilo e vai ganhar a cinta da pílula, por exemplo. Poxa! Poxa! Poxa, né? Duas, três horas ali. Tu tem que valorizar. A gente como músico, quando contrata no músico, tem que valorizar os músicos. Claro. Até porque isso é uma relação ambivalente, né? E é possível que todo mundo sai ganhando e sai satisfeito com o que está fazendo. Mas é complicada a questão de casas. Hoje eu tô com uma agenda bacana, sei lá, não dá pra dizer. Muito trabalho, tenho muitos anos em cima martelando. Mas tô com uma gama bacana de clientes e pessoas que viraram amigos e que valorizam muito isso. Tu vai, por exemplo, tu vai num London aqui em Canoas mesmo, num brechoque em Canoas. Tu vai, 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 tu vai. Aí não espera que tu chegue com um bom violão, com uma caixa de som legal. Não, eles querem que tu vai com um troço toque, né? Aí tu falou, tipo, como é que lidar com você? É complicado, cara. Tem lugares que são muito bons de trabalho, tem lugares que não são. E tudo é uma questão mais calada que tu vai e tem que passar por isso aí, sabe? Difícil o cara começar trabalhando bem num lugar bacana com os caras te valorizando, é complicado. Até hoje, passa as situações daí. Exato. Exato. Adianta, tu compõe também? Eu compõe também, cara. Eu sou um compositor, pouca coisa, né? Na verdade, eu compus umas seis ou oito músicas, né? A gente gravou no nosso CD, né? O Banda Nitra Volume 1, que ficou só no Volume 1 pra... Mas enfim, é legal, assim, poder externar isso aí. Uma coisa de influência, assim, que a gente trabalha muito com interpretação, né, cara? Eu amo Smiths, por exemplo. Vou até pegar aí uma música tua e colocar uma cara de alguma coisa que rola nos Smiths. Tá ouvindo o The Mid Murder, cara, acho que era o... O segundo do Smiths. E tem uma música que ela é igual ao Pedro Nerva Blues e a Legião Urbana. Eu ouvi de igual. Não acreditei, voltei umas quatro vezes. A mesma, cara, a levada, o acorde e tudo. Depois ela muda, né? Se a Legião, que era a Legião, se os Beatles, que eram os Beatles, faziam o Raul. Que a gente fala muito de plágico, coisa de uma carreira. Isso é uma referência, né? É uma referência. O Beethoven, quando compu a Landa Sinfonie, ele deve ter pego de algum artigo de uma cachoeira, de um pássaro, que faça alguma coisa, cara, a música, né, cara? Sim, sim, sim. É complicado isso aí. Só que a questão da música própria entra, de novo, na questão do reconhecimento. Porque as pessoas querem cantar refrão. Se a cidade não tiver uma cena forte, onde tu tá lançando, elas querem cantar refrão, tá indo, né, cara? Não querem cantar música que não conhecem. Exato, exato. E aí acaba... Porque só os profissionais também, como eu larguei tudo pra viver da música, eu tive que escolher tudo. Seria uma coisa que eu queria muito, que era cultural também, ou não vender, né? A música. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, né, cara? Exatamente. Mas aí você conseguiu também me importar com o boss, cara. Claro. A gente tem a questão da personalidade do teu som, né, cara? Sim. Meu som é isso aí e quem vai sabe que vai ouvir rock classicão à noite inteira. Sim. Eu tava num bum outra vez, não vou falar o nome, claro que ele é aqui de Cagossa. E aí eles pegaram e pediram o sertanejo, ele ficou tocando o rock ali, a Neil Young, Dylan e Pai Cléber, o cara toca um Vitor Hildeo. Pô, cara. Nada contra, sabe? Porque são colegas músicos que estão trabalhando também, que estão fazendo o seu, né? Mas é que nem eu pedir pra um cara que toca o sertanejo ou o pagode pra ele tocar uma Iron Maiden. Sim. De repente o cara até toca, cara, mas ele não. Vai sair simultaneamente daquele momento que ele tá trabalhando, não é? A proposta, exatamente. A questão de respeitar a proposta. É chegar pro taxista e entregar um ônibus. Ah, mas tu é motorista, então, né? É que dirige um ônibus também. Ué, cara. Rápido, quemilk scáudia, queomos precisar demais. Logo, pelo menos, por favor. Tire, com 1 na земле,at aqui co Iron Maiden faz isso vir? É que diralte, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, de apro üzerigerme, de aproITar o status largo de aandra. E pós favor, que em isn'te months não afastrie sonra, Seja a vida em frente, vai fazer um bom homem, um maluco Tanto longe da minha vida, deixa eu pegar o que eu quero Senhor, Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, Deus, Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, Deus, Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus